Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Rich nigga x, DPS da Ronsar Qual é só pra mim que eu fiquei japa Um balenciago no majority down um Basta vlog acerta que eu quero fumar Nigga você sabe que eu não brinco não vou Bitch você sabe que eu não brinco não vou Ela tá chamando pra você me merda Deus eu não flagro do flagro Bitch aguenta, aguenta, aguenta nada Cê passou dos veinte passa nada Toma essa build, tô vendo até burro E a outra metade vou ter de tumba Paga uma espécie, cê fica de cara E eles só ficam com o nome na boca Se me quiser na repisa cê paga Só dou pro ciclo de sair na roupa Nós tá te vendo, correndo, dormindo Block formada com a mira estrela Eu deveria ser pra ser desse mambo Fica digando se não é primeiro Nego não viu, mas temos respeito Claro que isso, bro, veio diverso Desde os meus 15 fazendo dinheiro Agora cê sabe porque eu fui o primeiro Acelero minha mente, faz score Só me liga se for cash, yes sir Se eu tô na bala vai ser tipo kamikaze Tá subap, nunca quer botar uns high Acelero minha mente, faz score Só me liga se for cash, yes sir Se tá na bala vai ser tipo kamikaze Tá subap, nunca quer botar uns high Faço questão de dar tiro pro alto Pois nós é o fluxo e o gordão tá na bala Faço questão de queimar só de reis E só vejo bandido na track que passa Só vejo bandido, só vejo bandido É a tropa dos bravos, cadê os inimigos Gordão tá de grote, pente de trinta Tudo toca, tá tudo comigo Aqui é soldado, vem vai lutar Henca de soldado, vem vai lutar Me aguentar na b-black é terrorista É a porra do chefe, é o mambo caralho Baby cês sabe quem eu sou No meio desse leque o mais frio é atirador Permaneço vivo, não sei os inimigos Nem o CEO nesse game maldito You tem a lama até que sobrevivi Sou um OG, rap desce pra mim Se tá na minha quebrada você sabe o que eu fiz Quero mais aqui se foda, você sabe de onde eu vim Minha tropa é mais brava e vim atrás dos inimigos Somos negro rico, preto gordo rico Raro como preto bilionário eu venço isso A porra de um relíquia drip é mais bandido É que eu passei Cortada de giro com a enchilha Ela gosta dos menino da quebrar E eu sei que arriscou minha vida pela grana repartida Com uma peça de trofá No cap, tô close nesse hack Se de um beck, acho só litro a tec Eu vivo trap-lack, mas não me rendo pros MC tra-cheque Faço dinheiro, vivo, segue sua fonte Assinante cheque A pedra de cocaine, sabe de quem Nem sabe de onde vem mas ela sabe o que usa Que se puta alguém, virou refém Sabe que os privéticos é pelotão de folga Só tem pesidade do lado de cor Que a trovoada da cor da mão Tropa na bala, nós tem pra trocar Pulo na parião, mete-se som Pare não fechou, sabe te cromou Gravitar no alto, já pode fazer barulho Os do outro lã, nós levou pro outro Grape silenciado, nós damos cheiro no escuro Oh, então para, cara Se vai ficar feio, se eu desliguro a sua cara Repara, marra Jogando no mundo, mas levanta minha quebrada Acelero minha mente, faz o score Só me liga se for cash e essa Cê tá na bala pra ser tipo kamikaze Tá suba peduca, quer botar uns hype Cê tá na bala pra ser tipo kamikaze Tá suba peduca, quer botar uns hype Faço questão de dar tiro pro alto Tchau